Essa parada de ser reconhecida é muito maneiro, cara. E não sei se vocês conhecem um local chamado Itaboraí. Quem conhece dá um grito aí. Itaboraí é muito maneiro, tá ligado? E uma vez, uma boas semanas atrás, eu gravei um conteúdo aqui falando sobre o pessoal da Reta vim se vacinar em São Gonçalo. Aí uma galera assistiu, tá ligado? Beleza, passou o tempo. E em Itaboraí tem um lugar chamado Reta. Tem alguém que conhece a Reta aí? Dá um barulho. Ninguém, porque só tudo quem foi lá morreu. Eu não sabia que a Reta era tão perigosa, tá ligado? Quando eu fui conhecer a Reta, o pessoal, irmão, não sei se você tá ligado, mas a Reta inspirou um programa de TV perigoso. Falei, sério mesmo? Ele sério, tá ligado? O Linha de Reta. Aí ele foi me explicar, você sabe por que se chama Reta? Porque retorna em quanto é tempo, amigo. Porque lá é muito perigoso, tá ligado? Aí, beleza, guarda essa informação da Reta. Um amigo meu me chamou pra gravar um... Eu faço filme maker, né? Gravar um conteúdo no lugar de futebol. Aí eu falei, pô, vambora, futebolzinho. Aí ele falou, mano, o futebol é em Guaxindiba. O coração deu uma apontadinha. Mas eu vou te falar, fiquei surpreso, porque quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido, sem sacanagem. Pô, quando eu cheguei lá, os caras abriram o caminho das barricadas pra eu passar, tá ligado? Os caras não sabiam o que me ofereceram. Ah, quer pó, quer maconha, quer o quê? Não, uma delícia. Pô, um pouquinho mais à frente, encontrei um cara com radinho, que eu acho que ele tava escutando o jogo do Flamengo. Aí eu perguntei, irmão, tá quanto? Ele já foi três. E o maluco no radinho só assim, ó. Parece piloto de avião, tá ligado? Mano, muito maneiro. Só que esse maluco também me recebeu benzão também. Me recebeu benzão. Ele falou, irmão, tudo bem? Você é de onde? Eu falei, eu sou de Maricá. Aí ele perguntou, qual sua facção? Aí eu falei, indígena. Aí, mano, ele, pô, acho que ele é o tipo de pessoal que gosta que você aproveite o ar do lugar, tá ligado? Que ele falou assim, irmão, pode ir, só abaixa os vidros aí, tá ligado? Vai devagarzinho, eu acho que eles gostam de luz também, ele pediu pra eu ligar alerta, não sei por quê. Aí eu liguei, aí eu cheguei lá. Irmão, tinha um paredão de som, não sei o que é a galera da antiga, tá ligado? Furacão 2000. Era nessa pegada, irmão. Foi, caraca, o tamanho do som. Quando eu cheguei, tinha aquele DJ, quem já foi balada no Rio de Janeiro sabe, tá ligado aquele DJ que chega no evento e só carrega um tablet. Tá ligado? Mano, é incrível, eu acho muito maneiro esse DJ porque ele carrega um tablet pra tocar, um moleque toca na moral, toca na moral, só que a equipe do DJ, cinco pessoas. Alfa, cinco pessoas pra carregar um tablet? Eu acho que um carrega o tablet, o outro carrega o tapete, o outro carrega o oxigênio do cara, não é possível. Aí, moleque, futebol, como vocês estão vendo, futebol da televisão, bom pra caramba, mas futebol na comunidade é muito melhor, porque no campo tem 11, na comunidade tem quantos? Tá ligado? joga o jogador e a torcida junto. Pô, não dá uma merda, a torcida invaja o campo, fica aqui assim. Pô, começa batendo, qual foi o juiz? Qual foi o juiz? Moleque, é uma confusão danada. No campo, você tinha que dizer, era 11 jogador, 3 cachorros, 5 grávidas e 9 mulheres do lado costurando e fazendo fofoca, viado. Um bagulho de louco. E lá, assim, o futebol da televisão tem um gramado bonitinho, tá ligado? Aquela delimitação bonitinha com o carro. A comunidade não é assim não, os caras só sabem que a bola saiu porque bateu na cabeça da grávida, tá ligado? Bizarro, bizarro. Aí, juro, mano, rolou um pênalti. Pô, aí ficou aquela confusão toda e vai, bate, não bate, aí o cachorro foi, bateu a pênalti, tá ligado? Aí o maluco já puxou a cara, fica, moleque, juntou os dois times. De um lado, o maluco falava assim, ah, irmão, se você acertar, você morre. Do outro falou, se você acertar, é uma semana de maconha com minha conta. Ficou aquela indecisão danada, confusão, só que enquanto tava rolando, confusão lá, juro pra você que isso aconteceu. Eu sentei, falei, vou dar descansado enquanto a parada tá rolando lá. Agora eu sentei aqui, sentou um rapaz do meu lado. Ele, qual é a cria? Eu já comecei aqui, Senhor Jesus. Me ajuda, me guarde. Falei, e aí, irmão, beleza? Ele, beleza. Você faz vídeo? E eu tava com a câmera na mão. aí eu não sei se eu respondi ou se eu falava com certeza. Eu falei, irmão, eu faço vídeo, faço foto, eu choro em terro, o que der grana eu faço, entendeu? Eu sou esse tipo de cara correria aí. Aí ele, não, tô falando, você faz esses negócios de comédia? Aí eu falei, faço. Aí tu fez um vídeo falando da reta? aí eu falei, aí depende, né, irmão? Moleque, eu comecei a soar igual eu tô soando agora. A música já começou, mas eu escolho Deus, eu escolho ser a... Mano, aí ele falou assim, não, vou te falar uma parada, teu vídeo viralizou na comunidade, ficou rodando uma semana lá, até o chefe da boca compartilhou. E eu tava aqui, ó, é mesmo, velho? Porque eu não sei se isso é bom, tá ligado? Imagina se a polícia federal pega isso. Ah, ele faz piadinha com droga, né? Aí eu fiquei muito apreensivo, ele falou assim, oi, irmão, tudo ficou feliz? Não, eu falei, pô, irmão, eu sei, né? Porque eu fico muito nervoso nessa situação, tá ligado? Comecei a suar, ele, oi, irmão, por que esse tanto tempo acabou? assim, o cara já tá acostumado a compartilhar droga, né? Deixa ele compartilhar a vontade aí, tá ligado? Ah, não sabe o que fazer, irmão. Baneiro pra caramba, eu vou te perguntar o que eu quero fazer.